Bom dia, meu nome é Evandro Cruz, eu sou microempresário e essa comemoração dos 5 milhões de empreendedores individuais é um grande marco para todos nós, porque isso, de uns tempos para cá, isso vem facilitando bastante o nosso trabalho com relação à lei, a essa nova lei, a formalização, como também a questão dos impostos, onde a gente houve uma redução para nós pequenos e microempresários, isso ajuda bastante no nosso trabalho, porque facilita muito o desenvolvimento não só da nossa microempresa, como também na questão dos negócios, na questão da fabricação, na questão também de toda essa máquina que move a microempresa. Nós estamos muito felizes por esse avanço e eu acredito que iremos avançar cada vez mais, porque o nosso objetivo é transformar o microempresário em um grande empresário, investidor.